Música Conto a mão, seguro a minha amiga Pois eu tão frágil sou pra Salvador E não me atrevo a dar jamais um passo Sem teu amparo, Cristo meu Senhor Conto a mão, seguro a minha amiga E meu caminho alegre seguirei Mesmo de as sombras da rincas escuras Eu vou sofrendo, nada temerei E no momento de transformar o rio Que por mim me deixe atravessar Conto a mão, seguro a minha amiga E sobre a morte vem de teu far Quando voltar Estar com os céus descendo Segura bem Música 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 Música